E aí, galera, estamos aí em mais uma questão da prova de 2015-01 do Banco do Brasil Matemática, prova tipo 3. A questão número 14 é a primeira questão de matemática financeira que nós encaramos pela frente. Veja o que ela nos diz aqui, ó. Arthur contribuiu, contraiu um financiamento para comprar um apartamento cujo valor à vista desse apartamento... Então, o apartamento tem, ó, vou botar aqui, ó, apartamento. Tem um valor, vamos colocar à vista de uma vez, né? Vamos colocar à vista de 200 mil, ok? Ok. 200 mil reais é o valor à vista. No sistema de amortização constante, isso é uma informação, nossa, muito importante, cara. Por quê? Porque no sistema de amortização constante, adivinha o que nós vamos procurar? A gente sempre procura aquilo que é constante. Então, o que nos interessa aqui é saber a amortização. É a partir dela que a gente vai conseguir resolver essa questão aqui. Então, vamos lá, vamos lá, seguir para resolver a nossa questão. A taxa de juros é de 1% ao mês. Beleza. Com o prazo de 20 anos. Bom, 1 ano são 12 meses, né? 10 anos são 120 meses. 20 anos são 240 meses. Por que eu estou colocando em mês? Cara, porque se a taxa está em mês, eu vou colocar o tempo também em mês, entendeu? Para reduzir, outra coisa bem importante, ó. Para reduzir o valor do financiamento, ele dará uma entrada, ó, menos 50 mil. Na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após o retorno do contrato e são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior. Seguro especial no valor de R$ 75,00. Então, vamos lá. Tem um seguro de R$ 75,00. Fixos por mês. Durante um ano. E despesa administrativa de R$ 25,00. Despesa de R$ 25,00. Que é mensal também. Aí, ele quer saber o seguinte. A partir dessa informação, o valor em reais da segunda prestação. Se é a segunda prestação, então, eu posso pegar esses dois caras aqui, ó, e dizer que vão ter uma taxa de R$ 100,00. A segunda prestação, o P2, a partir desse valor, a partir dessa informação do valor em reais da segunda prestação prevista na planilha de amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste do saldo devedor, que não será a taxa de juros do financiamento, é igual a... Cara, quanto que é a prestação 2? Eu já vou te dizer, é a amortização mais juros. Qualquer prestação é a amortização mais juros. Quanto que é a amortização, que é o que nos interessa, porque é constante? Simples, cara. Ó, é R$ 200.000 menos R$ 150.000. Isso é a amortização. Claro que eu vou dividir isso aqui por R$ 240 meses. Por que é isso que ele vai financiar? Ele vai financiar R$ 150.000. É, é. Tá, mas você não vai comer bola, né, cara, de querer dividir dos R$ 150 por R$ 240.000. É R$ 150.000, cara. Amor de Deus. Claro, você vai cortar um zero aqui, um zero aqui, você vai fazer R$ 1.500 por R$ 24.000. Vai ficar mais fácil. Beleza? Beleza. Aí você vai pegar... Eu vou diminuir esses caras aqui, ó, para ficar mais espaço para a gente fazer um cálculo organizado aqui na tela. Porque quanto mais organizado for o nosso cálculo, melhor para a tua compreensão. Vamos lá, então. R$ 1.500 por R$ 24.000. É, vou ter que pegar o R$ 150 aqui, ó, né. Vai dar quanto? R$ 24,00, R$ 48,00, R$ 96,00. R$ 24,00 vezes R$ 10,00, R$ 240,00. R$ 24,00, né, vezes R$ 10,00, R$ 140,00. Vezes 5, R$ 120,00. Vezes 6, R$ 140,00, ó, vezes 6. Que aí vai dar R$ 144,00. Tantã, zero, zero, seis, vem esse zero aqui, ó, um. Dá para fazer? Dá. Dá 2, que dá 48. Vai sobrar 12. Tem mais um zero aqui, tem um zero honesto, ó. 5. 5 vai dar 120. Pronto, acabou, ó. 0, 0, 0. Pronto, já achei a amortização. E você sabe, claro que você sabe, que a amortização é constante. É lógico, né, cara? Nós estamos no sistema de amortização constante. Então, vai ser esse valor de amortização da primeira à última parcela. A amortização não vai mudar. No sistema francês, o que é constante é a prestação. Aqui não é a prestação. Aqui é a amortização, que é constante. Por isso que eu posso chegar aqui e dividir pelo valor total, sem medo de ser feliz. Agora, tem mais uma coisa importante para você lembrar. Aqui, ó, eu escrevi para você aqui, ó, que P2 é igual a amortização mais juros. Mas eu poderia ser mais específico e dizer assim, ó, P2 é igual a amortização mais juros do saldo devedor. Porque os juros sempre incidem, cara, no saldo devedor. Lógico, né? Isso aqui é sempre. Então, a minha... O meu desafio aqui é descobrir qual que é o saldo devedor que ficou na P1. Esse é o meu desafio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrás de descobrir qual que é o meu saldo devedor na P1. Bom, grande desafio? Também não é um grande desafio esse, não. É fácil essa também. É bem fácil, na verdade. Para eu descobrir isso, basta eu fazer o seguinte. Ora, eu vou pegar os 150 mil. Vou pegar esse cara aqui, ó. Caso você queira... Acho que eu vou tirar ele do quadro já, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar os 150 mil. E vou diminuir 625. É, claro. Aí, porque a amortização, toda a prestação é juros mais amortização. Na P1, a amortização foi constante, foi 625, assim como será na P2 e em todas as prestações. A diferença é que na P1 teve 1% sobre os 150. Mil. Que deu 1.500. Porque os juros é sobre o saldo devedor. E no saldo devedor não tem juros de nada. bom. Então, barbada, a gente saber que vai dar o que aqui? Vai dar 149. Aqui vai dar 75.375. Colocaria aqui 400 e fecharia. Pronto. Isso aqui é igual ao saldo devedor. É 1. bom. Então, eu preciso agora, para saber os juros, eu preciso aplicar 1%. Quanto que é 1% disso? Pelo amor de Deus, né, querido aluno? Só você carregar para cá, você vai trazer sempre a tua casinha um pontinho para frente, entendeu? É isso? 10% estaria aqui, 1% está aqui. Então, isso aqui é igual a 1.490. e 3,75 cents. Isso aqui é os juros. Pega isso aqui e soma, né, com 1.000. Colocar aqui, ó, 493.000. O que eu vou ter de resultado aqui? 75 cents. É... 8. Aqui, 11. Aqui, 11. Aqui, 2. 2.118, com 75. Ai, 2.118, não tem. Tem aqui 2.000. Cara, você esqueceu da taxa. Pelo amor de Deus, não me perca raciocínio no meio do caminho, entendeu, cara? Não, não, cara. Lembra? Tem uma taxa, ó. Lembra que ele falou para a gente? Cara, vai ter 75 reais mensais fixos, mais 25 reais de taxa, né, o seguro mais a taxa. Pronto, coloca mais 100 reais aqui, ó. Pronto, vai dar 2.218,75. É esse aqui, ó, letra E de Espanha. Letra E de Espanha. Agora, resolvemos a questão. Vamos recapitular ela em ritmo de prova. Primeira coisa, você já lembrou, né? Só para a gente acompanhar junto aqui. Não se perca. O que você fez? Cara, é 200 mil, está aqui. Deu 50 mil de entrada, tira 50 mil. 150 mil é, esse cara aqui, é o saldo devedor para a prestação 1. Beleza. Se eu pegar esse cara aqui e dividir por 24, por 240, eu vou ter a minha amortização que é constante, ó. A amortização constante. Se eu pegar o saldo devedor do P1 e subtrair a amortização que é constante, eu vou ter igual ao saldo devedor, ó, aqui, ó, saldo devedor para P2. Aí, 1% disso vai me dar os juros. Os juros não é constante. Esse aqui é o juros da P2, porque os juros é sempre sobre o saldo devedor, lembra? Na verdade, os juros nunca, os juros sempre é uma, sempre é variável. Sim. Porque lá no sistema Price, quem é constante é a prestação. Aí, os juros variam, começa grande, acaba pequenininho, a amortização começa pequenininha, acaba grande. Aqui, a amortização é sempre a mesma e os juros é bem elástico. Mas os juros é sempre sobre o saldo devedor. Bom, aí a prestação 2 é o quê? É a amortização, que é constante, tá aqui, ó. Achamos isso dividindo 150 mil, que sobrou, pelo, o tempo. P2 é a amortização, mais os juros do saldo devedor, que é 1%, de 149 mil, dá 1.400, mais a taxa, né, vai estar junto na P2. Acabou o exercício. Vamos fazer agora em ritmo de prova. Em ritmo de prova, você chegou à locação 14. Arthur contraiu o financiamento para comprar uma casa, né, um apartamento à vista de 200 mil, ok? É, no sistema de amortização constante, põe bem grande para você se ligar que é o sistema de amortização constante. É, há uma taxa de 1% ao mês, num prazo de 240 meses, deu uma entrada de 50 mil. Então, aqui, já vou fazer aqui, saldo, saldo devedor, 200 menos 50 dá igual a 150 mil. Se você trabalha com esses K aqui, que nem eu trabalho, por exemplo, por costume mesmo, né, cara, de trabalhar em empresa, não te esquece que isso aqui você vai ter que calcular com todos os zeros, né, vou calcular assim e colocar depois dos zeros. É, saldo devedor, 250 mil. As prestações, vai ter uma taxa de seguro, vai ter uma taxa de 75 reais e vai ter uma taxa de 25 reais. Tudo isso aqui ao mês. a partir dessas informações, qual é o valor da P2? P2 é igual a quê? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, já que a amortização é constante, é descobrir a amortização. Vou pegar 150 mil e vou dividir por 240 meses. Primeira coisa que eu vou fazer. vou descobrir que isso aqui me dá uma amortização de 625, fizemos agora. Beleza. Então, P2 vai ser igual a 625, mais eu preciso descobrir o saldo devedor que ficou após abater a prestação 1. Beleza. eu tenho que fazer agora saldo devedor da P1 é igual a 150 mil menos menos 625, que vai dar igual a 1.400 e 1.000, a 49 mil, aliás, 149 mil, eu ia fazer 1% já, 149.375. Beleza. Agora, eu tenho que saber quanto que é o 1% disso, para colocar aqui. O 1% disso é 1.493,75. Vou fazer essa soma, vou achar 2.118,75. Vou pegar essa taxa aqui e vou somar aqui, mais 100 reais de taxa. Beleza. Cheguei no 2.218,75. Cheguei na resposta E de Espanha. Resolvida a questão número 14, vamos para a número 15. Não se esquece de dar o joinha, compartilhar esse vídeo aqui e já clicar na próxima questão, segue firme, segue forte, vamos fazer a próxima questão da última prova do Banco do Brasil, a prova de 2015, 01, matemática, vamos fazer a próxima junto. Bora lá. Tchau.